Uma voz se levantou do sertão do Cariri Ecoou por todo o estado, pro Brasil inteiro ouvir Como um vento de mudança, vem mostrar a direção Vem trazer mais esperança, pra dentro do coração Vamos juntos com Eunício Ele conseguiu vencer com trabalho e suor Entende nossa batalha, sabe bem o seu valor Vem dar em sua verdade a vontade de lutar Pra trazer mais igualdade pro povo do Ceará Um novo rumo pra seguir, pra corrigir o que tá errado Um novo jeito de pensar pra governar o nosso estado Um gestor competente que é pra acertar o rumo E conduzir a nossa gente num caminho mais seguro Vamos juntos Vamos com Eunício De mãos dadas Todos pelo Ceará Vamos juntos Vamos com Eunício É a força da gente Que faz a vida melhorar Com a cabeça no futuro e os pés na nossa tradição Vai fazer mais e melhor ouvindo a população Conhece a nossa terra com a palma da sua mão E sabe fazer bem feito porque é um homem de visão Pra trazer oportunidade, mais entrega e produção É bom contar com quem sabe tem respeito da nação Melhorar a saúde, segurança e educação É preciso pulso firme e trabalho com paixão Vamos juntos Vamos juntos Vamos com Eunício Vamos com Eunício Vamos com Eunício De mãos dadas Todos pelo Ceará Vamos juntos Vamos com Eunício Vamos com Eunício Vamos com Eunício Vamos com Eunício É a força da gente Que faz a vida melhorar Vamos com Eunício Vamos com Eunício É a força da gente Que faz a vida melhorar Você deve ter Vainer É uma É uma Que faz parte